Música 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 Mano Eu acho que é o Budwebets Mano Budwebets O cara bate de lobo Mano Tá beleza Mano Mano O nível está do 179 Da menina 55 e o cara 41 Meu Deus do céu Mano O cara é o nome dos canecidos Que está no nível Que está com lobo como que pode Tá Pô menina passa o dia pra mim Mano vai Eu vou cair aqui mano Ah vai mano menina Ô menina eu vou contigo vai Isso dá merda Eu Né E já atendemos né Já entendemos Eu vou ali eu entendi Já tem pessoa já 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 tem pessoa Mano Não acho nada velho Ah que suplemento Pô G7 mano Atoeita velho Atoeita velho Mano Eu achei uma atoeita Essa a mano Ah mano Essa aata é uma cara de pau né mano Essa aata é chata Fica caramba velho Ai tô falando o que Eu tô falando o que Não acerto nada com essa vida de silencio Nem acerto Nem acerto Nem acerto Ah deixa Não dá isso Mano Muito são pesadas Já que ia Ai ai Se a habilidade da Watson É Watson né Deixa eu amar O menino Não fuja não Bem feito mano Cara o aço Essa aata é muito retardada Ou Deixa eu ver se tem uma Vamos a finalização dela Mano Desfinalização mano Eu quero seu coração pra ficar aqui nojo velho Eu pude ser safada dele Todo mundo vai ficar de nojo de mim mano Esse UFC é um Eu sou retardado né cara Faça as coisas que eu vou comer coração Boa meu gaoto Mano Tenete 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 Meu Deus Que saco Mano A menina vai falar Valeu não Hum Brincadeira Não vou nem falar com a cara Ai Derrubei 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 Que isso Se for lá embora velho Agora você vai ver ó Qual que tem O louco mano Sobre as eliminações cara Como assim mano Fiz quatro Quatro eliminações Meu Deus do céu Mano Mano Que que foi isso cara Nossa Mano que partida foi épica mano Melhor mapa Mano Agora vou cair ali Tem as vezes que eu morro nesse mapa Mas Eu não morri Tá bora Deixa eu pôr meu totem Ou não Um totem Eu já pôr Não tenha medo da sombra O Evans Tu é um Tu é um Merda Tá Ninguém não fala nada velho Tranquilo os cara velho Perfeito Por favor Eu não vou pegar a minha sombra né Data Para pegar a minha sombra Ninguém desse mapa aqui, não sei falar o nome, é Jayce, é. Por que seu nome no mapa já? Por que seu nome no mapa? Por que seu nome no mapa, merda? Meu Deus, tá bom. Então, bora, bora. Ih, robô de carga. Robô de carga, meu Deus. Tô esperando, cadê ele? Acho que ele foi embora, mano. Ué. Robô de carga, deixa eu ver. Mano, robô de carga que são péssimos, né, velho? Nossa, tudo bem, é a mesma coisa, velho. Esse robô de carga é desfile da bunda, mano. Só de X em dano. Ah, Dante, bora. Mano, deixa eu passar essa aí, ó. Mano, esse silêncio vai muito longe, velho. Mano, peraí. Cara, não tem ninguém, velho. Alguém marca, fala alguma coisa. Alguém fala onde tá inimigo. Tô brincando, né, cara? Aqui nunca vai ter inimigo. Nunca, nunca. Tem uma arca de suplementos. Tá, bora. Quero saber onde tá os caninos. Né? Não tem ninguém, velho. Como assim, mano? Mano. Só que eu me faltava um P-20. P-20. Ai, ai, tem gente aqui, tem gente aqui. Mano, tudo... Tudo é crone da porcaia dele. Tudo é crone. Ai, tem prazer. Tem prazer aqui, tem prazer aqui. Bora, gente. Derrubei, derrubei. O cara vai sair do jogo. O cara saiu do jogo. O cara saiu do jogo, mano. Que da hora. Cara, vou tocar pra essa G7, velho. Essa G7 é muito... Deixa eu fazer finalização de novo. Contando que o Miage, o Miage é tão gagão, velho. Miage, ele fica com medo de ele. É, velho, gente. Como que pode? Meu Deus, só que me faltava o Miage. Miage, ele fica com medo de ele. Bem agora, meu Deus. Como ela é esperta. Olha, vai derrubar um missi. Vai derrubar a explosão, explodir. Vou fechar a porta. Vou pôr meu Thor tem que entrar na porta, só na morte, pode. Mano, olha a minha vida. Mano, olha a minha vida, velho. Você tá com sacanagem. Meu. Esse tem que melhorar isso, mano. Papo kit, agora na porta do... Mano, impossível usar na proteção da morte. A gente tem que melhorar isso. Papo... Tá. Dane-se, né? Dane-se. Mano. Ó, velho, tô com um pouco de vida, velho. Mano, deixa eu voar o meu kit aqui. Mano, acho que eu já voa. Mano. Cara, acho que a gente vai perder dessa vez, mano. Com certeza. O cara já vai na proteção da morte. Por que você não fazia antes? Vamos lá na safe. Vamos lá na safe. Bora, meu filho, bora. Tô levando... Tô levando... Tinha chato, hein? Né? Silêncio. É, tio. Eu tô atingindo. Ah, mano. Lobo, lobo. Por favor. Caralho, mano. Mano, silêncio é muito ruim, velho. Meu Deus do céu. O cara não podia tá aqui? Ou ele foi aqui? Mano, então era hacker. Mano, acho que ele tava ali. Acho que ia fazer o Easter Egg, velho. Acho que ele ia subir. Mano, eu não queria isso, velho. Bora, deixa eu... Nossa, acerta nenhuma coisa, mano. Nem acerta nenhum inimigo. Acho que não vai dar, não. Vem, mano. Nossa, o meu é muito burro, mano. Morre. Morre. Não tem problema. Não deu certo! Que saco. Não tem problema. 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 Obrigado.